E pela Copa Flávios, pênalti de futebol amador, jogo na Saneago. Jota Maria de roxo e coiote luxúria. E começa o jogo. Jogo com ex-jogadores profissionais. Pituca rouba a bola. E toca para Anderson Marabá. Que abre o marcador. Agora, coiote luxúria, um. Jota Maria, zero. E não demora muito. Juninho Paraíba, marca. Agora, coiote luxúria, dois. E Juninho Paulista, marca. Para o coiote luxúria. E coiote luxúria tem esse pênalti. Juninho Paraíba, marca. Veja que belo gol. E já estamos no segundo tempo. E Jota Maria diminui. Com Emerson. E logo, coiote luxúria, marca de novo. Conjuninho Paraíba. Com Juninho Paraíba. É, mas Leonardo, Cipriano, marca. Com Coco. Voca. Boa. 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 É, e outra vez, Jota Maria diminui, com ele mesmo, e ficou assim, no campo da Saniago, pela Copa Flávios, pênalti, Jota Maria, 3, Coyote Luxúria, 5. É verdade, graças a Deus, a gente começou bem, né, a Copa Flávios, é um jogo difícil, né, sabe que a Leportista tem a tradição já no campeonato, mas a gente conseguiu fazer um bom resultado, todo mundo de parabéns por ter vindo aqui, ter estado aqui, agora é ter tranquilidade, dar sequência, né, o campeonato começou agora pra gente, esperar o próximo adversário e que a gente possa continuar nessa pegada aí no campeonato. É, jogo complicado, né, duas equipes, o time deles que só o boleiro também, a gente também, mas a gente deu muito mole no primeiro tempo, né, tomou três gols que entregamos, mas, segundo o tempo que a gente tentou correr atrás, diminuiu, mas não foi o suficiente.